Obrigada. 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 Vocês vão, pessoal de casa, tirar os olhos da mão de vocês, normal, sem papel como a mão direita ou esquerda? Esquerda ou direita? Deixando. Agora, vocês vão enfeitar na mão dos teios símbolos de referência ao Natal, ou coisas que tem que ter símbolo de Natal, mas tem que ter a ver com vocês. Por exemplo, muita gente colocou presente, vários quadradinhos representando presente. Assim, colocando o livro, aí fez o papelzinho aqui, fez o papelzinho aqui. E você precisa dar uma questão de dizer os presentes que queriam, cinco, seis presentes que queriam no Natal. Então, se vão receber aí, são outros que eu. Só vou colar aqui agora na parede, para vocês terem mais ou menos a ideia. Pode ser, vai, vai. Pode. Eu quero receber vários tipos de tradição. Outro que eu tinha aqui, que dava alguma coisa, mas tentei esses objetos aqui para ver símbolos do Natal. Pode? Pode. Legal também. Tipo Dudley. Lembra sobre esse assunto para vocês? Dudley. Então, tem Dudley de Natal também. Se quiserem pesquisar aí, tem Dudley de Natal. que eu vou colocar aqui no quadro, eu vou colocar aqui no quadro, para que eu tenha mais ou menos o que eu quiser. Mas, gente, olha, eu não aguento mais essa máscara. Sabe o que eu não aguento? também. Eu não aguento mais isso. E falar sufocada com essa máscara, agora. E risa, tem hora que risa essa máscara. Eu vejo a hora de tirar isso. Esse calor, vai ver quem trabalha na rua, né? Não, quem trabalha na rua, no sol, ele é no liso e na máscara. Por exemplo, eu vou entregar papel colorido para vocês fazerem a colagem aí, tá bom? Só que... Se eu tenho sempre papel colorido, vai ser em folha branca. Pode ser em folha branca ou só colorido? Pode. Pode ser em folha branca, tem que usar o que tem de carne. Pode ser papel de presentes, né? Eu vou entregar aqui os papéis coloridos para o pessoal, tá? Eu vou abrir aí. 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 É só entregar as cores que foram unidas, aí vocês decidam como vocês vão fazer. Então, vamos lá. Então, vamos lá. É preguiça. O nome disso é preguiça. Preguiça. Olha só, tem cola aqui, tem tesoura. Tem tesoura, quem quiser tesourinho emprestado da tia, a tia vai emprestar tesourinha. A tia tá emprestando a tesourinha. Ó, tem umas tesouras aqui, aqui tem três, seis, sete. Dá uma pra cá não. Quem quiser fazer... Eu tenho aqui o portador... Gente, eu também fiz aqui o portador. Quem quiser portar uma coisa que me estreou, eu vou contar com você, tá? Não vou voltar a estacionar muito, porque eu vou fazer isso. Não, gente. Não, gente. Dá uma aí, tá? Aqui tem uma... Exato. E tem uma tesoura dentro. É. E tem uma tesoura dentro. E tem também o portador de matura, tá? Pode ir embora. Pode ir embora. Pode ir embora. Pode ir embora. Essa coisa que vai. Mas a pequenininha se cabe no meu dedo. Não cabe no meu dedo. Não cabe no meu dedo. Não, não. Tô doida. Tô doida. Tô doida. Puta tesoura aqui. Feita, pronto. Com algum levado de você. É muito difícil. Júlia, filho. Júlia. 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 Entrega para os dois, João Alí, por favor, meu bem. Uma folha amarela para os coleguinhos também. Folha amarela, vocês dois venham aqui buscar. Não vai dar na mão de vocês. Então, o que acontece? Eu vou cortar umas estrelinhas aqui douradas. Vocês vão querer. Eu quero. Estão aqui, gente. Relanca a gente aí pra essa tesoura perigosa pra eles. Quer que eu fique? A gente mandou essa tesourinha aqui, né? De colar. Não para que ele não venha. Tá. do grau do grau do grau do grau do grau do grau do grau. Vou cortar aqui as estrelinhas, né? Um portador. Então, quem quiser estrelinhas, eu vou entregar. Tem tesoura aqui, dá a sua aula. Eu sei que vocês em casa não têm um material, né? Difícil. Aqui eu trouxe esse material colorido. Eu compro a brindinha aqui. Você vai desenhar. Eu trouxe aí na mão. E dentro da mão, você vai ter coisas diferentes. Por exemplo, aqui, ó. E aí, pessoal, árvore de Natal. Silo. Eu queria trazer. Feliz Natal, alguma coisa desse tipo. É bem. É bem. Aqui, ó. Várias coisas que é presente no Natal. Só pra vocês terem uma noção, entendeu? Eu vou entregar agora aqui os corações rígidas. Descubri. É. A desprezência pessoal. De tirar a cena. Certo. 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 Obrigado. 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 Aí Eles estavam Eles estavam Eles tudo pequenininhos Como é que eu ia falar, né? Eu Eu já tinha falado Lá na frente, no início do ano Que o coelhinho da Páscoa Não tem um problema pra mim, né? Eu vou de um alto nível Porque eu falei que o coelhinho da Páscoa não tem Só pequenininho, né? Aí eu falei Se você não quiser, me der volta Você imagina, é mais ou menos isso Aí, menina Agora eu vou me policiar No Papai Noel, né? Aí, menina Quando Ela me perguntou isso Quando Ela me perguntou isso Eu falei Bom Então, né? Aí eu falei assim Vou contar a história do Papai Noel Eu vou falar pra vocês Ah, eu quero saber Aí contei Existe um Isso aí realmente existiu, né? Existe um homem Que queria ajudar Os carentes As pessoas carentes, né? E se fantasiavam Nem com esse povo não Falei assim Na ventrilo, né? Se fantasiavam Pra poder entregar Presente Para as crianças pobres Quando eu falei isso Teve um que falou Ah, tia Eu que sou pobre Tia, eu não sou pobre Eu falei assim Mas eu sou Ele quis dizer Que ele não é carente, né? Eu falei assim Mas eu sou Por quê? Eu não tenho Castelo Não tenho Chiquereza Não tenho Não tem nada No mundo Esparada Todo mundo Não tem empresa Aí Aí a outra Aí eu também sou pobre Tia Aí a outra Também sou pobre Aí ele pegou Entendeu O que eu estava Querendo dizer Pro pobre, né? Aí Tudo bem Aí ela falou Tia Eu acho Que o papai no erro No shopping Não era uma banana No mercado Olha isso Porque eu fui tirar A foto do papai no erro Aí eu perguntei Qual o seu nome Aí o homem lá Falou Papai no erro Aí ela Não, você não é o papai no erro Você está fantasiado Do papai no erro Você não é o papai no erro Aí o outro Aí o outro virou E falou Tia Papai no erro Não é o papai no erro Parece que ninguém Entrou o pé Está começando A complicada História Para as crianças Pequenas, né? Aí o outro Virou e falou Assim Não Papai no erro Não é o papai no erro Parecia Caramba Aí isso aí que eu fiz Parei de contar Parei de contar a historinha Porque é complicado E ela sabe como é que é Se você fala alguma coisa Eu não entendi Tem gente adulta Tem gente adulta Que até hoje Tem gente adulta Que está vivo Tô falando Tô falando Observando O semblanço Do pai e da mãe E ver como é que ele vai Semana passada Eu Trabalho sobre Arte marroca Na folhinha Arte marroca Hoje Natal Nas mãos Natal Nas mãos Aí pela clássica Eu botei no plural Mãos, né? Mas vai fazer Uma mãozinha só Tá? E vamos ver Quem tem trabalho Primeiro eu vou fazer Normalmente A chamada Normal Tá? Quem tiver trabalho É só Botar uma mãozinha aí E me chamar Tá bom? Vou fazer a primeira chamada Normal Não é do caminho Hoje é dia 24 Estamos há um mês Hoje é dia 24 de ontem Da véspera de Natal Hoje? Ana Bárbara Ana Bárbara está presente Posso abrir a câmera? Deixa eu fazer a chamada Primeiro Tá bom Ana Clara Aqui Arthur Arthur Breno 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 Não entra Daniel Sim Também não Agora é só Agora é só chamada Tiana Tiana Tá aí Vem Vem Tiana Que bom Você tá aí Helen Faltou Gabriel 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 Maurício Está em casa Gabriel Ribeiro Gabriel Brandão Ok Júlia Tá aqui João Gabriel Está aqui aprontando João Pedro João Pedro É Professora Eu posso te mostrar o meu Do trabalho Deixa eu terminar de fazer essa Mara Tá no livro Tá bom José Presente Júlia 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 Pedro Júlia 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 Não entrou hoje Rebeca Renan 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 Rebeca Estou aqui Tia Renan Nunca falta Né Estaduras Faltando A Bessa Stephanie Faltou Tiago E as Minhas Resentes Presente Igor 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 Agora Quem tem Trabalhinho Bota a mãozinha Que eu vou chamar Ana Bárbara Vai lá Minha senhora Obrigada Viu Apenas Bota 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 Máscara Na Menina Do Dito De Pelo Ótimo Esse trabalho Valia Três pontos Tá Rafael Você é Tá bom Calma aí Tia Eu tô entrando pelo telefone Entrando pelo telefone Eu não tenho câmera no computador Essa menina aí Que tá no seu perfil Toda Toda Anime Goassist Do Anime Goassist Toda Toda Quando o Rafael vai abrindo ali Vai dizer Se todo mundo estivesse com a câmera aberta Seria tão mais fácil Né É José engasgou ali também Vai Tá bom Calma aí Tia Tô botando a página Tia Esse é da Moça do Brinco de Pérola Ótimo Tem mais alguma? Tem Esse aqui é aquele que você passou a aula passada É Com realismo, né? É O Moça do Brinco de Pérola Só fez Só fez Erra Não tem opção Quais? São três 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 na folhinha Três De surrealismo? Não No Acho que foi Que eu dei na aula passada Na folhinha Ai, eu não Eu não peguei essa folhinha, não E eu não desenhei ainda, não Eu ia pegar São três desenhos Cada um Faz um ponto Esse aí Você ficou com um ponto Tá? Tá bom Não tem problema nenhum Tia, eu Eu posso fazer o trabalho agora? Vai lá, Rafael Você tem Tá Eu vou ligar comigo Você tem outra pessoa Vai lá Pode abrir Ah, agora sim Isso Foi muito bom Obrigado Rafael Luciano É É Eu posso mostrar, professora? Eu posso apresentar, Gabriel Que a Ana Clara também Deu o suficiente ali Ok Vale três pontos Esse aí Muito bom Tem mais algum? Eu só fiz esse mesmo Eu só fiz esse Eu posso mostrar o mesmo? Só um minutinho Tem pessoal do bom Peraí, deixa eu terminar o pessoal daqui, tá? Ana Clara Vai mostrar Meu som estava travado Vou mostrar aqui Eu percebi, não é? Sou de bom Professora, posso mostrar o meu? Pode mostrar o seu Certo Têmine Tô de bola, hein? Têmine Ponto Muito bom, pessoal Vou colocar Vou colocar Próximo José Têmine Vou botar a nota Para vocês dois, tá? Têmine Três pontos Próximos E José Três pontos Tá? Têmine 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 Já peguei, tá? Tempo Tem alguém de casa Vamos lá Pessoal presencial agora Ótimo Três pontos Renan Renan Tá sempre falando isso aqui Renan Renan Descobre Será? Então Fala pra eles Eu descontei o comportamento Sim É João Abriu Abriu Botra o nome aqui Poitinho Porque eu tô tão feliz Que vai tá voando Não, não é isso não Porque eu tô doida pra ficar sério Aí tô chamando todo mundo de nenenzinho Um aluno do ensino médio Que alguém falou isso pra mim Você tá tão engraçadinha hoje O que que tá acontecendo com você? Pra que que tá chegando a sério? Você não tem noção Ele é a número 3 É a número 3, três pontos Júlia Isso aqui eu vou botar em posição Trabalho do Natal Dois pontos Nossa, o rosto aqui ficou bem legal Parece que ela amanhã Eu escutei O que é isso? O que é isso? Tá, aí Olha. Rapom. Rapom, rapom, rapom. Rapom. Que susto. Amei. Eu não vou ver com a gente. Eu não vou ver com a gente. Ai, linda, linda. Ficou linda. Mesmo assim. Tá vendo, Renan? Eu sei. Eu sei. E eu devolvi o beijinho, Araújo. Parabéns, Mariana. Pronto. Peraí, só um minucinho, Mariana. Surrealista. Acabou? Esse trabalho é dois pontos, só. Atentos. Amor, semana que vem vocês entregam um trabalhinho, tá? Pessoal. Pessoal. Tá? E semana que vem entrega pra lá. Agora eu vou fazer. Esse vai ser dois. Então, é. Do teste, né? Pode ser. Do teste? Do teste? É, pode ser. Esse aí pode ser pela recuperação, quem sabe, né? Eu não vou dizer o que é. Pode ser. Eu não vou dizer nada qual é a recuperação, né? Qualquer trabalho é a recuperação. Não vou dizer qual é, porque senão tem gente que só vai fazer se for pra recuperação. Se interromper uma palestra aqui, tá? Tudo bem. Fique com Deus. Se cuidem até a aula se vier, se Deus quiser. Se cuidem até a aula se vier, se você quiser.